Provo, cheguei! Cadê o omelete? Cadê o omelete? Cadê o omelete? Omelete! Dili, levando a sua omelete embora! Soltou, soltou! Soltou o omelete! Tá legal, caralho, porra! Não fala caralho, porra! Eu tô filmando! Mas você não tá filmando hoje por quê? Você tá de cabeça inchada, é isso? Ah, então tá bom! A gente perdoa! Então, só fala uma coisa pra mim! Quando encerra, como é que faz? Como é que é o omelete? Tô terminando a reportagem com você! O que que a gente faz? Voltamos! Tchau!